Caminhão de combustível tomba na ERS-122 Segundo informações do Grupo Rodoviário de Farroupilha, o motorista do caminhão que veio a incendiar após tombar na ERS-122 morreu no local. O trânsito na rodovia esteve totalmente bloqueado no quilômetro 108 nesta tarde de quinta-feira e não há previsão de liberação. A alternativa para se deslocar na região é utilizar a BR-116. O caminhão pegou fogo no início da tarde, quando o veículo colidiu em uma peça que soltou de outro caminhão que trafegava pelo trecho. As chamas foram controladas pelo corpo de bombeiros.